A gente exaltou tanto a defesa do Fernando Praes e a gente vai, como prometido, mostrar pra você esse destaque do jogo. A defesa do Fernando Praes, depois a defesa do Banks e depois, lado a lado, as duas defesas. Hoje, o grande nome nessa vitória do Vasco da Gama, que é o goleiro Fernando Praes. Vamos curtir então o nosso quadro que se chama No Detalhe. Vamos curtir então a defesa do Fernando Praes, goleiro do Vasco da Gama, depois a cabeçada do Anderson. E defesa, a defesa do Banks. Olha só, o cruzamento, ela é cabeceia, o Banks faz uma defesa absolutamente fenomenal. E lado a lado, as duas, criadas pelo mesmo lado, numa cabeçada praticamente da mesma distância. Lógico que a cabeçada do Pelé, a defesa do Banks, né, são monstros sagrados.